Não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Serei os teus olhos quando a dor te cegar, te levo em meu colo se o teu passo falhar, serei um elo entre o céu e você, pra sempre. Serei tua luz, a escuridão te assusta, o abrace e o ombro pro teu canto rolar, serei um elo entre o céu e você. Sou teu anjo partilhão, vou te abraçar com minhas asas, levarei teu coração, o coração te dei. Minha mãe sempre foi católica, né? Minha mãe sempre levou nós pra igreja desde pequena. E minha mãe sempre pegava no meu pé, no pé da minha irmã, pra nós ir pra igreja. Teve uma época, tava afastada da igreja há muitos anos, muito tempo, né? E passando com muita dificuldade, foi uma coisa atrás da outra. Já foi meu casamento acabando, foi eu perdendo o trabalho, foi as contas chegando em casa. E eu desempregado, já abalado com tudo que tava se passando, coração aflito, desesperado, não sabia o que fazer. Aí foi onde que eu peguei, liguei a televisão um dia, né? E procurei um canal. Eu vou procurar um canal pra poder assistir uma missa, ver uma palavra. Aí foi onde que eu passando esse canal, eu acabei vendo aí de vida. Aí tava passando logo o Dancides. Aí, ele começou, acho que foi bem na hora que eu parei pra poder prestar atenção, assim, eu vi que ele tava falando muito comigo. Tava falando o que tava se passando. Tudo que tava se passando, ele falou. E eu fiquei, tipo, aí piado, assim, quando ele falou. Aí eu falei, ah, não, preciso voltar pra igreja. Deus tá falando comigo agora, nesse exato momento. Preciso voltar pra igreja. Foi onde que eu comecei a rezar, entrar em oração, entrar na igreja aos domingos. E graças a Deus, hoje, eu não tiro do canal da E de Vida. Aí, sempre tô em oração, ele é culpado e louça, às seis horas da tarde. Eu rezo o santo texto da misericórdia. Já virou um conforto pra mim. Quando eu tô muito pensativo, quando eu tô muito coração aflito, eu paro ali e assisto. Então, o Dancides fala, Deus provê, Deus proverá. Eu fico ali com o meu terço, rezando, intercedendo por mim e praqueles que precisam também, né? E graças a Deus, hoje, eu restauro a minha fé, graças ao programa do Dancides. Porque se não fosse ele, eu acho que eu não teria encontrado essa fé novamente, que eu tinha perdido. Quando eu penso em fraquejar, em cair, eu senti pra abandonar, o Dancides fala, não abandona, continua. E Deus sempre manda as pessoas certas, né? Pra tocar o seu coração, né? E hoje, tô firme na igreja, nos meus textos, minhas orações, graças ao programa. Você entendeu o que é que existe esse programa? Dancides, eu amo o seu programa e eu me sinto em paz quando assisto todos os dias. Obrigado, muito obrigado pelo seu carinho. Eu vou recebendo essas mensagens como a Renata, a Thaís. Sou muito grata a Deus, porque quando me senti perdida e até duvidosa do amor de Deus, Nossa Senhora intercedeu por mim e me mostrou a rede de vida com o seu programa. E foi uma madrugada, quando eu estava perdida, mas Deus me encontrou e me trouxe de volta pra seu rebanho. Ele me deu vida nova. Olha isso. Eu vou lendo esses recados e acredito cada vez mais na importância de um programa como esse nas madrugadas. Uma hora e seis minutos. Esse programa tem me ajudado muito na fé. Glória a Deus. Núbia, que Deus te abençoe, Núbia. Seus programas são bênçãos. Amém. Obrigado. Nadjara. Deise, seus programas são maravilhosos. Amém. Eu que agradeço. Deise, eu que agradeço. Esses nomes todos sendo depositados aqui diante dessa imagem de Nossa Senhora. Claro que você pode me acompanhar pelas redes sociais no Instagram, arroba da Alcides. E é dessa forma simples que você pode também divulgar pras pessoas que você conhece. O Padre Kleber vai levar o seu nome, suas intenções, seus pedidos ao Santuário de Aparecida no dia 12. Fala, Padre Kleber. Em outubro, o Padre Kleber levará o seu nome aos pés da mãe, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Juntos, rezaremos pedindo a intercessão da rainha e padroeira do Brasil. Ela, nossa mãe querida, surgiu das águas do rio Paraíba do Sul para cobrir com seu manto sagrado os seus inúmeros filhos e filhas. Será um momento especial para consagrar a sua família. Por isso, ligue agora 11-4200-8080 e participe. Torne-se um benfeitor. Juntos, salvamos vidas. E você pode pegar o telefone, ligar agora 0 operadora 11-4200-8080, porque eu quero o seu nome sendo enviado à Basílica de Aparecida. Se você já é benfeitor, fique tranquilo, o seu nome já está conosco. Mas se você deseja se tornar benfeitor, aproveite nesses dias que antecedem esse grande momento, antecedem essa grande festa, antecedem essa grande celebração da mãe de Deus e nossa. Eu quero que o seu nome esteja lá, na Basílica de Aparecida, no dia 12. É simples, minha gente. É simplesmente pegar o telefone e ligar agora. 0 operadora 11-4200-8080. Nós estamos preparando as listas, os livros, os nomes. E a celebração eucarística, a missa, lá na Basílica de Aparecida, será também, segundo a intenção dos nossos benfeitores. Nossa Senhora Mãe, de todas as graças, intercedei por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora. Nossa Senhora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Abençoai nossas casas, as águas, as patas e o pão nosso. Eu estou entrevistando a Estela Maria Moraes, autora do livro 30 Dias Caminhando com os Anjos, da editora Ave Maria. Estela, se alguém deseja, por exemplo, adquirir o livro, estou vendo aí, www.avemaria.com.br, é o melhor caminho, certo? É. E se quiser também seguir você nas redes sociais, tem algum caminho fácil? Tenho, tenho o Instagram, arroba Estela Moraes 29. Estela Moraes 29 no Instagram. É dessa forma que você vai poder segui-la nas redes sociais. Olha, na página 39 do seu livro, você esclarece, se utilizando da sabedoria de Santo Agostinho, a terminologia da palavra anjo, que vem do latim e significa mensageiro, significa enviado. O que, portanto, indica a sua função e não a sua natureza. Ou seja, Santo Agostinho está dizendo, anjo é mensageiro, é enviado de Deus. Agora, uma coisa importante que nós aprendemos também nessa madrugada é que não é só Deus se comunicando com a gente, mas esse anjo também é mensageiro, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente pede diante de Deus. Por isso que eu tenho também o costume muito de pedir a intercessão dos santos anjos. Estou no caminho certo. Está no caminho certo. Quando a gente fala sobre homens e anjos, na página 57 você diz assim, A diferença que existe entre os anjos e os homens, quanto a sua natureza, faz com que a forma de conhecerem as coisas sejam distintas. Qual que é a diferença entre o conhecimento humano e o conhecimento angélico? O anjo quando ele é criado por Deus, ele já tem dentro dele todo o conhecimento infundido. O anjo não precisa aprender, ele já nasce sabendo. Então ele conhece as coisas na essência. Os homens, eles precisam, nós construímos o conhecimento, nós vamos aos poucos conhecendo e adquirindo conhecimento também segundo a nossa vontade. Nós que vamos procurando esse conhecimento. Muitas vezes até Deus procura de alguma forma colocar em nossa vida certos conhecimentos, mas depende de um movimento nosso para que isso entre dentro de nós. Os anjos não, eles já nascem com todo o conhecimento infundido. Isso que é lindo porque os anjos, especialmente o nosso anjo da guarda, ele já nasce com todo o conhecimento necessário para nos acompanhar. A respeito de nós, do nosso temperamento, da missão que Deus tem por nós. Então ele é a pessoa mais perfeita, criada por Deus para te conduzir a ser aquilo que Deus quer. Os anjos são criaturas como nós, seres humanos, somos também criaturas de Deus. Os anjos são criaturas de Deus, também como nós e como a natureza, como os animais. E na escala, na gradualidade da criação, eles estão acima de nós. A questão, por exemplo, da liberdade. Nós ganhamos, assim que a gente nasce, desde o momento do nosso nascimento, a gente ganha essa liberdade de poder fazer escolhas. É claro que num primeiro momento, a nossa liberdade é mais limitada, porque uma criança tem menos liberdade, mas com o passar do tempo, a gente vai podendo exercer mais essa liberdade. Os anjos também são criaturas livres? Eles são criaturas livres e fizeram as suas escolhas também. O que isso significa? Existe os anjos caídos, né? Eles tiveram um certo momento, uma escolha de seguir, da visão beatífica, de seguir o plano de Deus ou não. Então, os anjos que se revoltaram e não quiseram seguir os planos de Deus, esses são os anjos caídos. Então, antes de nós, antes da nossa criação, os anjos passaram pela prova. E nesse momento, eles usaram da liberdade. Depois que eles fizeram a sua escolha, tanto aqueles que escolheram na sua revolta a Deus, aquela escolha, ela é irreversível, né? Então, aqueles anjos caídos nunca mais vão voltar para o céu. E aqueles anjos que escolheram o céu, também para sempre eles serão. Então, não é que não existe liberdade, é que eles, com conhecimento pleno, eles estão ali e dali eles não vão sair, porque eles já escolheram. Você que está em casa, uma hora e quinze minutos, daqui a pouquinho eu vou fazer aquele momento especial da nossa novena. E a nossa novena voltada à Nossa Senhora Aparecida. E é por isso que, antes dessa novena, eu quero cantar essa canção, que tem tudo a ver com a nossa padroeira, padroeira do Brasil, Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conselho e esperança. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Padroeira do Brasil, Padroeira do Brasil. Mãe de Deus e Nossa, e Nossa Mãe. Eu vou falar agora com a Maria de Lourdes, ela é de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Maria de Lourdes, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, Daucides, especialmente a sua mãe. Amém. E eu queria que nesse momento você me desse a bênção, você falasse assim, Daucides, Deus te abençoe. Daucides, Deus te abençoe. Amém. E que essa bênção chegue também a todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que vão rezar com a gente, esse momento da nossa novena, a Nossa Senhora, Nossa Senhora Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Maria de Lourdes, eu queria saber se você está precisando de alguma coisa, se a gente pode colocar o Brasil em oração por você. Você tem, assim, alguma intenção no seu pedido, alguma intenção no seu coração, um pedido no seu coração que você quer colocar o Brasil todo rezando. Daucides, sim, primeiramente eu agradeço a vocês por todo dia entrar na minha casa. Aqui é ligado 24 horas, assisto o seu programa de 11 e de noite, às vezes eu vou até um pedacinho. E agradeço muito, sou muito grata por todos da Rede Vida, todos. E quero rezar primeiramente pedindo a Jesus que tenha um Brasil melhor, né? Sim. E a nossa nação brasileira, as pessoas mais carentes, a gente precisa muito. E pedi uma oração, especialmente pela minha aposentadoria que deu entrada, foi acidente de trabalho e pela minha saúde. Tá. Pela saúde da minha filha, que ela está fazendo tratamento de câncer. A Ana Lúcia, né? É a Ana Lúcia. A gente já está colocando aqui em oração. Pronto. E pela uma colega minha, que eu botei também o nome dela aí, que ela também está fazendo tratamento contra o câncer. Tá. E pela minha situação financeira, pelo emprego para a minha filha. Com muito carinho, nós vamos nos colocar em oração agora. E por todos vocês da Rede Vida aí. Obrigado pelo seu carinho com a gente. Maria de Lourdes, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma imagem bonita aqui de Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos nos colocar em oração pedindo que Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, venha em nosso socorro. De forma especial, que venha em seu socorro. Venha em socorro da Ana Lúcia. Que chegue logo a sua aposentadoria, para você que está precisando sentir essa paz no coração. Que sua filha seja curada. Que a sua amiga também encontre a paz, serenidade, calma e saúde. Nós vamos rezar juntos a oração à Nossa Senhora Aparecida. E a oração diz assim. Santa Virgem Maria, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo. Concedei que o povo brasileiro, fiel à mensagem do Evangelho, seja uma presença viva da unidade perfeita de Deus. Nosso Senhor e Mestre, promovendo a paz e a justiça. Ó Mãe benigna, Senhora Aparecida, preservai-nos de todos os males da alma e do corpo. E com São Judas Tadeu e todas as virtudes do céu, rogai por nós, junto a vosso Santíssimo e Dileto Filho. Nosso Senhor e Mestre. Eu queria que nesse momento você fizesse o seu pedido. Assim como você fez esse pedido por todo o povo brasileiro. Eu queria que aquelas pessoas que agora me acompanham de qualquer parte desse nosso Brasil. Pedisse nesse momento bênçãos, graças dos céus. Qual é a graça que você que está em casa está mais precisando? Pelas pessoas que estão entrando em contato conosco, estão rezando conosco. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Faz novamente o seu pedido a Nossa Senhora. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Me deixa levar o seu pedido, sua intenção, até essa imagem. É uma simples imagem, mas eu trago o seu pedido, sua intenção, aquilo que está no seu coração. Rezando por você, pela sua família, suas intenções. Assim seja. Amém. Que o Calvário me ensinará a viver. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em Teus braços, acolhe-me em Teus braços. Oh, Mãe, carrega-me em Teus braços. Oh, Mãe, carrega-me em Teus braços. Educa-me como educaste a Cristo. Que o Calvário me ensinará a viver. Que o Calvário me ensinará a viver. Que o Calvário me ensinará a viver. Oh, Mãe, carrega-me em Teus braços. Além da miséria e do sofrimento causados pelas inundações e fortes chuvas que devastaram parte do país, a família Camiliana Leiga e os Camilianos do Paquistão agiram imediatamente para responder a essa situação humanitária de crise. O Padre Anjun, que é o facilitador do programa de emergência, iniciado pela Força-Tarefa Chameleon Disaster Service International, CADIS, explicou que a intervenção visa atingir um total de 10 mil pessoas nas paróquias de São Francisco, São João Paulo II e FC Sisters. O objetivo da intervenção é salvar vidas e aliviar o sofrimento da população afetada, fornecendo alimentos por um mês, roupas, brinquedos para as crianças, remédios e, se necessário, eles estão prontos para intervir na internação e tratamento. A LCF, estabelecida no Paquistão sem fins lucrativos, promove, junto com os missionários camilianos, iniciativas sociais e caritativas em favor dos pobres e doentes, segundo os ideais do fundador São Camilo de Leles. Eu tenho visto muitos testemunhos bonitos de pessoas que, a sua forma, a seu modo, estão levando esperança às pessoas, esperança nesse nosso mundo. Eu, hoje, agradeço a Deus porque nós tivemos, nesses dias, uma relativa calma, serenidade. Fomos às urnas, votamos, independentemente do candidato que você escolheu ou que você terá que escolher novamente ou optará por outro, não importa. Nós enfrentamos grandes tribulações enquanto Brasil e eu notei um clima de uma certa maturidade, visto que casos graves a gente não teve praticamente, assim, nenhum no dia das votações. Houve relativo respeito à diversidade, ao diferente, ao outro que não pensa como eu e isso me deixou, realmente, assim, muito feliz e me encheu de esperança. Uma coisa é a gente cruzar os braços e esperar. Outra coisa é esperançar. Esperançar é quando você lança o olhar para frente e diz, não, mas a gente vai conseguir superar. E eu estou falando isso em todas as dimensões da nossa vida. Talvez você esteja hoje preocupado com o emprego. Talvez hoje você esteja preocupado com a sua família, com a saúde de alguém que você ama. Talvez você esteja preocupado com o seu casamento. Agora, encher o coração de esperança é não ficar passivo, sabe? Mas você olhar para a vida e falar, olha, nem tudo está da forma como eu imaginei e como eu sonhei. Mas eu não vou desistir. Olha quando Jesus fala sobre os pássaros nos céus. Eles voam de um lado para o outro e o Pai que está no céu cuida de cada um deles. Será que vocês não tem mais valor do que esses pássaros no coração de Deus? Por que vocês se preocupam tanto? Note uma coisa. Quando a gente se preocupa de uma forma exagerada, a gente está achando que é a gente que tem o poder das decisões, das escolhas. Sim, a gente tem um poder relativo das nossas decisões, das nossas escolhas. Mas você assim como eu sabe, se não for a mão de Deus, se não for a escolha de Deus. A nossa capacidade de dominar os fatos e os acontecimentos, ela é muito relativa e pequena. Determinadas coisas acontecem independentemente da nossa vontade. E eu estou aprendendo cada vez mais que na oração do Pai nosso seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. Se eu entender isso de verdade, eu vou ficar muito mais leve. Porque eu terei entendido qual é o meu papel na história, no mundo, na vida. Nem tudo depende de mim, nem tudo depende de você. Eu não posso tudo. E nem posso proteger de uma forma perfeita as pessoas que eu amo, que convivem comigo. Determinadas coisas acontecerão independente da minha vontade. Mas eu creio que o Senhor Deus, todo misericordioso, cuida de mim. Como cuida dos pássaros que voam. E Jesus disse, ele sabe inclusive o número de fios de cabelo que a gente tem na cabeça. Para dizer que ele é o Senhor e ele sabe tudo. Aí eu compreendo uma música que eu canto há décadas. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus com o seu amor de Pai. E me dava a força que eu precisava. Ele também chorou quando Lázaro morreu. E se compadeceu. E se compadeceu. Chora comigo a minha dor. Quem me amparou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem cuidou de mim foi Deus com o seu amor de Pai. Quando se perde alguém Parece que se perde a paz Ele também chorou Quando Lázaro morreu Mas Jesus me diz, coragem meu filho E diz pra você, coragem meu filho, coragem minha filha A tua fé te salvou Ele também chorou Quando Lázaro meu reu E se compadeceu Chora comigo a minha dor Mas ressuscita a alegria e o amor Quem me segurou Foi Deus com o seu amor de paz Quem me segurou Foi Deus Quem cuidou de mim Foi Deus com o seu amor de paz Quem me amparou Foi Deus Minha mãe estava internada E eu pedi que meu anjo fosse visitar ela Mas depois fiquei pensando que ele é meu anjo E ela tem o dela Meu anjo pode visitar outra pessoa? Meu anjo pode visitar outra pessoa? Pode Pode falar com o anjo da guarda dessa outra pessoa? Pode falar com o anjo da guarda dessa pessoa Pode preparar conversas, reuniões, trabalho Pode visitar pessoas que estão doentes Que você não pode ir Falar com o anjo daquela pessoa Tem uma passagem na escritura No ato dos apóstolos Que conta quando São Pedro foi preso E aí os anjos soltaram ele Uma oração da igreja Os anjos foram Estavam amarrados, não é? Amarrados, acorrentados E os anjos foram Abriram a cadeia As celas Para eles saírem E quando ele chegou Junto ao lugar onde os apóstolos Estavam reunidos E bateu a porta Quando a serva abriu Fechou a porta correndo E falou O anjo dele está aí Então a gente percebe ali Com esse ensinamento Que ele primeiro Eles tinham muita intimidade com o anjo Era uma coisa normal Essa materialização do anjo E também que o nosso anjo Pode se materializar Com a nossa aparência Como assim? Suponhamos que a sua mãe Mora em outra cidade Que ela está doente Que você está numa UTI Nesse tempo de Covid Que a gente passou E você não poderia entrar Você pode pedir Que o seu anjo vá E se a providência Assim divina quiser Ele pode tomar a sua forma Para que a sua mãezinha Ali no leito de morte Veja você A sua presença A presença É isso que a palavra nos ensina Através dessa passagem Específica do Atos Apóstolos Eu estou entrevistando A Estela Maria Moraes Autora do livro 30 dias caminhando com os anjos É um livro da editora Ave Maria É um livro lindíssimo Por quê? Porque de uma forma simples Ela vai me ajudando A entender O que significa O nosso relacionamento com os anjos Os anjos na vida De cada um de nós Mas eu sempre gosto De ao terminar um livro Dizer assim Qual foi o grande ensinamento Que eu tive? E o grande ensinamento Que eu tive Está na página 90 Isso para mim Foi assim Uma descoberta Fantástica E diz assim Santo Agostinho Tá? Abre aspas A frase é dele O demônio Não influencia Nem seduz Ninguém Se não encontra Terreno propício Quando O ser humano Ambiciona uma coisa A sua concupiscência Legitima As sugestões Do demônio Quando um homem Teme algo O medo Abre uma brecha Em sua alma Pela qual se infiltram Suas insinuações Por essas duas portas A concupiscência E o medo O demônio Se apodera Do homem Santo Agostinho Minha gente Foi a primeira vez Que eu li Algo assim Eu nunca tinha lido Esse Esse pensamento De Santo Agostinho O demônio Só vai ter poder Sobre mim Só vai ter poder Sobre você Se ele encontrar Um terreno propício Ou baseado Na concupiscência Ou baseado No medo Ou seja Você Está indo Por um caminho Que você está Abrindo brechas E você está Se envolvendo Com situações Que não são boas Está abrindo brechas Está cultivando Pensamentos Que não são bons Abrindo brechas Está vendo Na internet Lendo coisas Que não são boas Abrindo brechas Você Só terá A atuação Negativa Do demônio Na sua vida Se por acaso Você Der a chave Do coração A chave Da alma Esse pensamento É incrível Na página 90 91 Me fez ficar Assim Um bom tempo Meditando É incrível O nosso anjo Da guarda Já passou Pela prova Fez a escolha Irreversível Do supremo bem É um anjo bom Está a serviço De Deus E a vontade De Deus É o objetivo Da sua existência E para nós A vontade De Deus É a nossa salvação Sendo que o objetivo Da existência Do nosso anjo Da guarda É a nossa salvação Assim Todos os dias Eu tenho que pedir A presença do anjo Mas ao mesmo tempo Eu tenho que evitar De abrir Possibilidades Para que o mal Passe a fazer parte Da minha vida É isso mesmo Isso é maravilhoso É maravilhoso Aquela oraçãozinha Tão simplesinha Da nossa igreja Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarda Governo Me ilumine Amém Essa reger É uma coisa Que me chama Tanta atenção Da Alcides Porque reger Você pensa no maestro Reger numa orquestra E quando você chama O seu anjo Ele vem reger O seu dia Para que ele seja Uma música suave Não só aos ouvidos De Deus Mas de todas as pessoas Que convivem E nessa regência Quando uma nota Sai do lugar Quando um tom Um instrumento Está desafinado Então quando a sua atitude Se abre para essa ação Que não vem de Deus O seu anjo Imediatamente Vai tentar consertar aquilo Te sugestionando Uma mudança de atitude Santo Hilário Tem uma frase Também abre aspas Porque a frase é dele Os puros espíritos Foram enviados Para o resgate Da raça humana Na verdade Pela nossa fraqueza Se os anjos Não viessem Em nosso socorro Não poderíamos resistir Aos ataques Dos espíritos Malignos Ou seja Graças aos anjos Nós conseguimos Resistir E são muitas As ocasiões São muitas As provações Que a gente passa Aí também eu entendo Quando na palavra de Deus Logo no início Dos evangelhos Diz que Jesus Foi para o deserto E ali no deserto Ele foi tentado Só que se você Repara bem Os anjos Vieram Para acompanhar Jesus Naquele momento Tanto assim Que diz o texto Que os anjos Serviram Até alimento Para que Jesus Se fortalecesse Também fisicamente A palavra de Deus Diz Que no orto Das oliveiras Naquele momento Em que Jesus Suava sangue Os anjos Estavam ali Ao seu lado A gente tem momentos De provação Todos nós Mas que esse programa A uma hora e quarenta e cinco minutos De um novo dia Que está só começando Que esse programa Te ajude A acolher Sabe Os anjos Que estão sendo enviados À sua casa Não foi à toa Que você Aqui pela rede de vida Está nos acompanhando Não foi à toa Que você Passou A fazer parte Dessa nossa família Do projeto Juntos pela vida Você pegou o telefone E ligou Porque você Estava precisando Receber Bençãos e graças Dos céus E os anjos Agora Estão tomando conta De você Se você pode Me deixa saber O seu nome 0 Operadora 11 42 00 80 80 Nossa senhora Aparecida Intercedei Por nós Santos anjos Rogai por nós Eu creio Pelos que não creem Amo Pelos que não amam Espero Pelos que não esperam Assim seja Amém Manda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e te amar Quando eu consigo fazer doação, eu faço. Porque merece, eu acho que é uma investora que precisa de ajuda mesmo. Porque é o suporte, é o que vocês passam, é o conteúdo, né? E é uma investora que a gente confia. São programações saudáveis, sadias. A gente confia. Tudo que a gente tem aqui na Rede Vida é credibilidade. Por isso que a gente não pode brincar com você. Quando a gente recebe, por exemplo, uma lista dessa, a gente passa a rezar por essas pessoas. Nem todas essas pessoas são nossos benfeitores. Mas não importa. Você só pode ajudar esse projeto se não for fazer falta pra você. Eu vou ficar muito triste se eu souber que você deixou de comprar o pãozinho na padaria pra ajudar. Não quero. Eu só quero receber a contribuição pra manter esse programa, manter os projetos que nós temos aqui de evangelização, se não for fazer falta pra você. Por isso que eu digo, 0 operadora 11-4200-8080, esse é o telefone pra você entrar em contato. E a partir do momento que você entra em contato, você passa a fazer parte da nossa família. Se você, nesse momento, pegar o telefone, ligar, você vai ter certeza que nunca mais vai passar um dia sem você receber as nossas orações. Porque aí a gente vai saber quem você é. A gente reza aqui por todo mundo. Mas quando a gente tem os nomes, a gente nunca mais deixará de rezar por você e pelas pessoas que você ama. Eu te prometo isso. E aqui na Rede Vida, a gente faz as coisas com muito amor e com muita verdade. Então, é olhando nos seus olhos que eu venho dizer, eu não quero nada seu, nada, não tenho direito a nada. Eu só quero manter esse projeto, esse programa nas madrugadas. Temos um satélite trabalhando pra nós agora e por isso que essa imagem chega no Brasil todo. Eu só quero chegar ao 100% a cada mês pra cumprir com todas as nossas obrigações. E eu prometo que amanhã eu trago os números de fechamento do mês. E ali você vai ver quanto é que nós chegamos. Acredito que não foi possível no mês de setembro chegarmos ao 100%. Mas, independente disso, eu quero que você saiba que o dia de hoje é um dia de ação de graças. Está só começando aqui pela Rede Vida uma jornada muito especial. A gente vai trazer Dom Fernando Figueiredo celebrando a Eucaristia no programa de amanhã, excepcionalmente. Porque no final do dia que estamos só começando agora em homenagem a São Francisco, no final do dia nós vamos ter a missa aqui pela Rede Vida. Em geral, a gente tem a missa de sexta pra sábado. Mas, em homenagem a São Francisco, nós vamos celebrar a Eucaristia no nosso próximo programa, no programa de amanhã. E eu também vou trazer no programa de amanhã os nomes daquelas pessoas que estão entrando em contato agora. 0-11-4200-8080. Mas, Dalside, será que o meu nome vai se você já é benfeitor ou seu nome já está conosco? Se você não é benfeitor, então, eu provo pra você, eu trago no programa de amanhã o seu nome. Basta você entrar em contato com a gente. 0-11-4200-8080. Juntos, vai! Abençoar em nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso. A luz de toda manhã O amor sobre o ódio Ó, uma hora e cinquenta e dois minutos. O programa está quase terminando. Eu queria terminar esse programa com Anjo Santo, meu conselheiro, inspirai-me. Anjo Santo, meu defensor, protegei-me. Anjo Santo, meu fiel amigo, pedi por mim. Anjo Santo, meu consolador, fortificai-me. Anjo Santo, meu irmão, defendei-me. Anjo Santo, meu mestre, ensinai-me. Anjo Santo, testemunha de todas as minhas ações, purificai-me. Anjo Santo, meu auxiliar, amparai-me. Anjo Santo, meu intercessor, falai de mim e por mim. Anjo Santo, meu guia, dirigi-me. Anjo Santo, minha luz, iluminai-me. Anjo Santo, a quem Deus encarregou de conduzir-me, governai-me. E aí, a gente termina com essa oração. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Trinta dias caminhando com os anjos. Uma obra maravilhosa da editora Ave Maria. Eu queria muito que você tivesse esse livro, por isso que eu aconselho avemaria.com.br. E hoje eu tive a bênção, a graça de receber a Estela Maria Moraes. Estela, aquela mensagem final, assim, aquilo que está no seu coração, inspirada também pelos anjos. E muito obrigado por ter vindo. Eu queria que as pessoas pudessem descobrir essa maravilhosa ajuda dos anjos na sua vida, como isso nos ajuda, nos facilita. E a manifestação do amor de Deus por nós na criação do anjo, especialmente para nos guiar. Que as pessoas se abrissem a essa realidade e fizessem a experiência de como isso nos ajuda. É isso que eu queria passar. E também que você pode ser um anjo na vida de uma pessoa. Perfeito. Estudando os anjos eu percebi isso. Você também pode assumir essa missão de ser o mensageiro de Deus na vida de uma pessoa. Vamos terminar juntos fazendo essa oração aqui? Porque eu achei muito bonito. Anjos das nossas famílias, rogai por nós. Anjos dos nossos sacerdotes e cura de almas, rogai por nós. Anjos das nossas crianças, rogai por nós. Anjos da nossa terra e da nossa pátria, rogai por nós. Anjos da Santa Igreja, rogai por nós. Todos os santos anjos, rogai por nós. Amém. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, Adelson. Eu que te agradeço. Que Deus abençoe a todos. E eu estou aqui pela Rede Vida às 11 horas da manhã, 4 e 15 da tarde e à meia-noite esperando você. Lembrando que no programa de amanhã, à meia-noite, nós vamos ter a Santa Missa aqui pela Rede Vida. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. Obrigada. Deixar-me guiar e me abandonar no Teu querer Preciso fazer a Tua vontade em minha vida Para onde eu irei? em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu sei que irei Eu irei Aonde for, Senhor Eu sei que irei Eu irei Aonde for, Senhor Tua graça me basta Teu amor Me sustenta Tua graça me basta Teu amor Eu vou Deixar-me guiar Em me abandonar Em me abandonar No Teu querer Preciso fazer A Tua vontade Em minha vida Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Obrigado por ter assistido Esse vídeo Se você gostou Por favor Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Seus familiares E não se esqueça De se inscrever E ativar o sininho Para ficar sempre atualizado E ativar o sininho